Vamos falar agora da Maitê Proença, gente, olha, eu tenho um amigo aqui que tá solteiro, amigo, se tá difícil pra Maitê Proença, não vai tá... A Maitê Proença fez um anúncio inusitado, a famosa atriz está procurando um novo namorado, mas ela ficou decepcionada com a baixa procura, poucos pretendentes pra Maitê Proença. Reclamou, reclamou, a Maitê que tá com 63 anos, tá em busca de um novo amor, né, tá procurando um namorado nas redes sociais, ela fez um post, quer ver um post bonito, olha lá, ela procura um companheiro que saiba velejar, que me ensine e top sair por aí se encantando com o mundo. A essa altura pode ser no sentido metafórico, tem jogo. Olha, então olha o que ela quis dizer, no começo ela quer uma pessoa que tenha um veleiro, né, procura um companheiro que saiba velejar, que me ensine e top sair por aí se encantando com o mundo, né. Rose, Rose, só que a situação tá tão feia que ela falou assim, a essa altura não precisa ter um veleiro, pode ser simbolicamente, pode ser metafórico, né, pode ser... Pode mais. Velejando mentalmente. Velejando, não, olha o que a Judite tá falando, que ela tá procurando homem que tem lancha, que tem bar, que tem iate, homem com iate, não é isso que ela quis dizer. Hoje, olha, o final da frase, ela diz que ela, nessa altura, pode ser no sentido metafórico, ela quer pretendentes. E aí, horas depois dela comunicar aí publicamente, olha, estou à procura de um namorado, ela voltou para a reclamada baixa procura, olha, estou um pouco assustada... Não apareceu ninguém? Estou um pouco assustada com a pequena oferta de candidato. E aí, quantos anos ela tem? Bora lá, Albi. Meia três. Renato Lombardi, é seu número maite proença? Fala a verdade. Não, não, o negócio da maite é o seguinte, ela tá procurando o cara que tem dinheiro, meu amigo. Não, não, discurso. Tá sendo o cara que não tem grana e tá querendo namorar com ela. Não, não, eu discordo. Eu percebi, é se tiver dinheiro, melhor, mas se não tiver, não tem problema. Pode ser canoa. Agora, maite proença. Ah, tá bom. Maite proença. Maite proença, gente, ela é linda, inteligente. Verdade. Ela não vai ter dificuldade para arrumar um bom namorado. É, mas ela é chata, né? Então... Você acha? Você acha ela chatita? Chatita, chatita. Por que vocês falam isso? Ai, pessoas de bastidores comentam... As pessoas mudam, Fabiola. É verdade. Pode ser. Você mudou. Eu mudei. Tudo muda. Nós mudamos. É, nós mudamos. Aliás, eu tinha que arrumar a casa lá, viu? Porque tá meio... Que casa? Não, porque a gente mudou, né? Que isso? Não, ele vai sair. Não, ele vai sair. Você mudou pra casa dele? Não, ele vai sair. Não, ele vai sair.